Bom dia, flores do dia! Começando mais um vlog pra vocês neste bate-canal. Então se você gosta de vlog, já fica aqui com a gente, já se inscreve no canal e já ativa o sininho porque vida real é aqui. É tão vida real, gente, que eu tenho uma novidade maravilhosa pra contar pra vocês. Só que não, né? Estamos sem cama. Oi, gente! É. Karina adorou o fato de estarmos sem cama porque ela gosta de dormir no chão, né, gente? É um ser humano. Olha a bagunça. Foca em mim. Foca em nós. Tá linda, olha! Meu cabelo tá tão arrumado. Maravilhosa! Acabou de acordar. É. Tá na hora de escovar o dente, né? Vai escovar o dente, vai. Vai escovar o dente. Então, gente, a gente iniciando esse vlog já contando a novidade pra vocês, né? Estamos sem cama. Estamos dormindo no colchão. No chão. Mas isso vai acabar. Minha cama tinha nove anos, gente. Ela deu o piti, né? É porque, assim, as coisas dão piti na hora que a gente não pode que ela dê piti, né? Na sua casa é assim também? Quando não pode dar piti, aí dá piti, né? Mas amém. Eu tenho uma amiga que vem de cama e eu vou negociar uma cama com ela. Mas amém, gente. É sério. Dormi no chão essa noite. Dormi bem, viu? Adoro dormir no chão, gente. Adoro. Quando eu casei, eu e meu marido, a gente trocava de dormir na cama pra dormir no chão na sala. Vocês acreditam? Adoro. Mas vamos começar mais um vlog aí. Tem novidade boa, sim. Eu tava brincando com vocês. Ai, deixa eu levantar. Ó, tô boa de levantar ainda. Mas tem novidade boa, sim. Chegou o nosso hack. Olha. Olha ele aqui, gente. Fiquem tranquilas que depois eu vou falar tudo, tá? Onde foi, como foi. Link da loja. Se tiver tudo ok, né? Dentro dessa caixa. Se não tiver ok, ó. Eu meto a boca no mundo, hein? A princípio, já falo pra vocês que eu comprei na Mobli. Primeira vez que eu compro lá. Entregou muito rápido, gente. Era pra entregar dia 30. Hoje é dia... Que dia é hoje, filho? 22? 24. 24? Entregou ontem, dia 23. Então, adiantou bem, né? E aí, eu já liguei e já agendei a montagem. Porque a gente comprou com montagem, né? O meu irmão, ele faz tudo aqui de casa pra essas coisas. Mas, como o rack tem gaveta, e eu quero que ele dure uns 20 anos, eu preferi chamar o montador específico. Porque aí, gaveta, vocês sabem que é um pouquinho mais difícil de montar, né? Então, aí, se ele vir, né? Espero que ele venha. Eu mostro pra vocês. A mesa tá aqui. Costela ali, ele tem uma baguncinha que eu preciso jogar fora. E aqui estamos assim, ó. Deixa eu virar pra vocês. Ó, continuamos na mesma, tá? Aqui é da sala vazia. Ali tem brinquedo da Karina. Então, aí, ele vai montar o rack, gente. Eu não vi a hora mesmo de organizar. Porque, ó, a mesa veio pra cá, cantinho. Então, eu quero me organizar, né? Então, eu vou esperar ele chegar. Oremos pra que ele venha. Enquanto isso, vem passar o dia aqui com a gente. Enquanto isso, vem passar o dia aqui com a gente. Bom, gente, já arrumei minha cama, né? Minha cama, colchão improvisado. Mas amém, né? Mas eu tenho um colchão e um chão pra dormir, né? Amém. Já arrumei lá e vou dar uma ajeitada aqui na cozinha. Porque, gente, pensa no meu coração, ansioso pelo montador. Vocês são assim também? Eu não vejo a hora do homem chegar. Eu já liguei de novo lá na empresa, metendo louco, falando assim, olha, eu só queria confirmar porque eu tinha que sair. Mentira, eu vou sair nada. E aí, eu queria saber se vocês vão vir. Ah, não, tá confirmado. Eu falei, ai, amém. Amém, né? Bom, enquanto ele não vem, eu vou dar um jeito nessa pia, nessa louça. Minha cozinha tá toda bagunçada. Suinha. Porque ontem, por conta do negócio da cama, a gente teve que tirar a cama e colocar colchão. E eu não posso pegar muito peso, né? Então, eu fico feliz só dando apoio moral pro marido, né? E aí, as crianças jantaram. Eu nem quis jantar, tava sem fome. E aí, eu peguei e falei, ah, nem vou limpar a cozinha hoje, não. Então, minha cozinha dormiu sujinha. E a sua também, viu? Não mente, não, viu? Não mente que você lava a louça todo dia, dá o que Jesus tá vendo. E aí, eu vou dar um jeito aqui, porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês a bagunça. Ó, pia suja com panelas. Falaram isso, já assistiram o meu vídeo novo dessas panelas aqui, gente? Eu tô gostando, viu? É da Brinox. E as minhas amarelas tão aqui, também tô usando ainda. Depois eu mostro pra vocês como ela tá por dentro. Vocês sempre me perguntam. E essa é a que tá mais danificada. As outras tão intactas, tá? Só essa que tá danificada. Já vou adiantando. E aqui, ó, o fogão tá mais ou menos limpo, né? Esse fogão nunca fica limpo, né? Mas ele é fácil de limpar. E aqui, ó, o Caio foi fazer um pão pra Karina. E ele corta o pão aqui em cima. A gente vai matar ele. Tá ouvindo, né, Caio? Tá fingindo que não tá nem ouvindo. Então eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Ali temos o cobertor do cookie, que ele arrasta pra cá, arrasta pra lá. E agora está ali. E bora deixar essa pia limpinha. Pra quando o homem chegar, eu ficar lá só pentelhando ele enquanto ele monta o rack. E aí A gente vai dar uma ajeitadinha aqui. 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 Pronto. Pronto. Pia limpinha, ó. Tudo limpinho. O cobertor continua ali, ó. Vocês estão vendo que ele tá mais pra cá, né? O fogão tá limpinho. Limpei ali, ó. Tudo certinho. Agora, gente, eu vou ferventar uma salsicha. Sim, porque eu estou aguada pra comer um macarrão com salsicha e queijo. Só quando você tá... Ai, dá até água na boca. E aí eu vou ferventar, né? Porque eu não como salsicha assim, ferventar de jeito nenhum. Não sei se melhora, né? Porque salsicha não é nada saudável, mas acho que fica menos pior, né? Aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês a panela amarela, ó. Essa aqui é a panela maior do kit. E ela ficou assim, ó. São dois anos de uso, tá, gente? Mas isso aqui é porque essa panela era a maior que eu tinha, então eu usava ela pra tudo, tá? As outras do kit estão intactas, novíssimas. Essa aqui ficou meia feinha assim, tá vendo, ó? Porque eu usava muito ela, tá vendo aqui, ó? Não sai a manchinha. Já passei bucha, já passei... Se vocês souberem alguma coisa que tira isso, vocês me avisem. Mas eu uso ela tranquilamente, entendeu? Ela não tá grudando nem nada, ela só tá feia mesmo. Mas feia ou bonita, eu vou ferventar a salsicha nela. Então, pra quem me pergunta das panelas amarelas, depois de dois anos, agora que ela veio ficar assim, tá? É da Shoptime, eu não tenho o link, não lembro o preço que eu paguei. Mas lá no canal Shoptime, gente, é só o que tem, né? Essas coisas coloridas. É fácil achar na loja deles. Então, não tem dificuldade, não. É só entrar lá no site, colocar panela amarela, vocês vão ver o kit lá. E é bem baratinha, tá? Então, eu vou ferventar essa salsicha. Vou fazer o meu macarrão, porque tá quase na hora das crianças irem pra escola. Já voltaram as aulas deles. E aí, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Bom, gente, tô fazendo já aqui o almoço, né? Coloquei a água do macarrão pra esquentar com os temperos. Aí tá aqui a salsicha ferventando e tá aqui pra temperar. E os montadores chegaram. Então, eu vou deixar filmando lá um pouquinho pra vocês. E a gente fica lá, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui. E dá tudo certo. E aí, eu vou deixar filmando lá. E aí, eu vou deixar filmando lá. Bom, gente, macarrão pronto. Olha que delícia. Fiz na panela mesmo. Os meninos já estão terminando de montar o rack. Daqui a pouquinho, nós vamos almoçar. E tá tudo certo. Aí, eu vou mostrar pra vocês o rack montado. Mas eu já tô muito feliz, gente. Nem acredito. Se você não sabe por que que eu mudei de rack, no vídeo anterior, acho que no anterior ou do anterior, eu conto pra vocês por que que eu mudei. Eu vendi o outro e comprei esse. Tá? Então, eu vou deixar o link aí pra vocês. Bom, gente, todo mundo já almoçou, as crianças já foram pra escola. E agora, eu vou mostrar o rack pra vocês. Deixa eu já falar pra vocês, mas eu vou deixar aí na tela. O modelo dele é rack retrô rostoque branco, 1,60m. Tá? Eu vou deixar aí na tela o nome dele. Melhor, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí no vídeo, tá? Nome, de que loja que é, o link pra compra. Mas já vou adiantando que é da Móbley, tá, gente? Era pra ter entregue no dia 30. Eles entregaram no dia 23. E já montaram no dia seguinte. Eu comprei com montagem extra. Tá? Então, lá também tem a opção de montagem. Porque, assim, é um rack simples, Mas eu quis que montasse pelo montador mesmo pra ficar bem firme, sabe? Tem que durar aí uns bons anos, né? Então, eu vou deixar todas as descrições aí no primeiro comentário fixado do vídeo. Então, assim, se me perguntarem nos comentários, gente, eu não vou responder. Porque vai tá aí, tá bom? Então, presta atenção! Presta atenção! Então, vamos lá. Ele é bem pequenininho, gente. Parece que é grande, né? Mas é porque ainda vai chegar ali. E ele é baixinho, ele é compacto, Ele é mais estreito do que o meu outro. Então, essa foi um dos requisitos. Porque eu quis ele. Na verdade, o primeiro foi porque ele era pé palito, né? E eu queria muito pra combinar com a mesa, né? Então, tem tudo a ver. E aí, ele tem essas duas gavetinhas. Que são pequenininhas, mas, né? Úteis. Ai, eu adoro o cheiro de móvel novo, gente. É um cheirinho tão bom. Aí, aqui embaixo... Ai! Tem essas três prateleiras com furinho lá embaixo, tá vendo? Pra colocar os fios. E aqui tem uma portinha. Dá pra guardar alguma coisa ali dentro, que eu ainda não sei. Mas, provavelmente, vai ser bagunça. É sempre assim, né? E ele é assim, gente. Ele é estreitinho, tá vendo? E eu amei. Eu achei que ele combinou bem com a proposta aqui, né? De espaço da sala. Aí, eu vou tirar aquelas coisas ali. Eu só vou esperar o marido chegar, porque, assim, tem que agachar pra poder fazer a ligação dos fios, né? E eu não tô podendo, né, gente? Olha o tamanho da minha barriga. Olha. Depois eu mostro melhor. Vocês podem mostrar a barriga no vídeo? Geralmente, eu posto foto lá no Instagram, tá, gente? Então, segue lá no Instagram. Porque eu sempre tô postando, assim, meio que de semana a semana. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho essas mesinhas que eu recebi lá da loja, bem decorada. Deixa eu... É pesada. Ó. Tá vendo, ó? É o mesmo estilo, né? Pezinho de madeira, assim, ó. Só que ele é de outra cor, tá vendo, ó? É diferente a cor. Eu tô querendo me aventurar e encapar esses pezinhos. Eu não sei se eu vou conseguir ou se eu vou ter coragem, mas eu tô querendo. Vamos ver, né? Só que em cima, tá vendo que ela é off-white? Eu vou encapar com contact branco, gente. Então, depois eu mostro pra vocês. Não vai ser hoje, não. Mas, logo, logo, pra deixar tudo branquinho, tá vendo, ó? Pra combinar tudo certinho. E eu vou ajeitar. Tô muito feliz, muito grata a Deus, gente. Principalmente por ter conseguido vender o outro, né? E ter conseguido comprar esse, né? Ai, desculpa, gente. Ai, fimzinho da gravidade, gente, que é ofegante, né? Então, eu tô muito grata a Deus por ter conseguido, né? Não ter desfeito daquele, né? De uma forma, assim, qualquer. Porque eu gostava muito daquele rack. Que eu lutei muito pra ter ele. E aí, ter conseguido comprar esse, né? E deixar a sala aí do jeito que a gente quer. E que nem diz a minha amiga Pri, hoje, o Arthur tava chegando com um monte de novidade, né? E aí, realmente, né? A casa toda mudada. Eu nem esperava que eu fosse fazer tudo isso que a gente tá fazendo ainda esse ano. E olha que o ano nem acabou, né? Tá só na metade. Então, amiga, creia. Se Deus prometeu que vai te dar algo, é no piscar de olho que ele faz, viu? E é isso aí. Agora eu vou colocar a TV ali. E aí, quando o marido chegar, ele liga os fios. Mas, deixa eu virar pra mim. Mas, ó a barriga, gente. Ó o tamanho dessa barriga. Deixa eu ficar em pé. Ó. Estou de 27 semanas. Sete meses completos. E estamos assim, né? Graças a Deus, até que eu tô bem ativa. Eu achei que eu ia tá bem mais mole. Só que assim também. É cada gravidez é uma gravidez, né? E das crianças, assim... Eu trabalhei até o último segundo, né? Tanto do Caio. O Caio nem tanto. Mas a Karina... O Caio trabalha em casa, né? Porque eu não tava trabalhando na época. E a Karina, eu trabalhei assim, até sair de licença. Então, sim. Sempre fui muito ativa. Só que desse é assim. Eu sou ativa. Tem dias, né? Mas vamos supor que nem hoje que a gente teve que tirar a cama. E fazer um monte de coisa. Deixar aqui tudo ajeitado pros meninos montarem. Quando eu termino, a minha barriga tá muito dura, gente. Muito, muito. Eu não posso fazer esforço nenhum. Nenhum, de verdade. Assim, eu fico chocada. Falei pra minha médica. Ela falou, ó. Realmente, acontece porque eu também fiquei assim. Eu falei, olha. Qualquer esforço. Tipo, se eu passar agora... Tipo, falar, vou limpar aqui a sala. Lavar, passar sequito. Quando eu terminar, gente. Minha barriga tá dura, 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 dura. Acho que ele fala, mãe, sossega. Porque eu sou muito agitada, né? Mas é isso. A pessoa é agitada e gosta de falar, né? Eu vou encerrando esse vlog por aqui, gente. Porque não vai acontecer mais nada, assim, de muito importante. Eu só vou colocar a TV ali no lugar. Que, claro, que eu não vou almoçar pra vocês decorarem. Porque, claro, eu não vou decorar nada agora, não. Porque eu tô com uma preguiça. E vou lavar a louça do almoço, né? Porque a gente é assim, né? A gente lava a louça pra almoçar. E almoça e lava a louça do almoço. Olha que legal. Aí, depois, tem a janta. Lava a louça da janta e a nossa vida é lava a louça até Jesus dar uma lava a louça pra gente, né? Bem que a Electrolux podia me notar e me dar uma lava a louça, né? Não ia nem ligar. E, assim, eu vou encerrar. Mas eu vou redecorar, né? Tudo aqui de novo. Na medida de... Do que vai ser novo mesmo aqui, né? Das novas cores que eu quero usar. Na verdade, eu não sei ainda o que eu vou fazer. E assim que tiver tudo arrumadinho, aí eu vou fazer um vídeo de um tour. Sim, é o terceiro tour de... De... Dessa sala, né? Vocês já viram lá no Instagram. Eu postei uma foto desde a evolução da sala, desde 2016 até agora. Então, se você não segue lá no Instagram, segue lá porque eu coloquei a evolução, sabe? A sala desde 2016 até 2019. E olha que 2019 nem acabou. Já mudei tudo de novo, né? Mas acho que dessa vez vai ser a última mudança mesmo. Aí depois eu só vou realocando os enfeitinhos. E aí eu vou arrumar tudo e faço um tour pra vocês. Mas não demoro não, tá? Só não vou prometer que vai ser no vídeo depois desse. Porque tem outras coisas que eu preciso mostrar pra vocês também. Senão vai ficar muito maçante. Só as decorações, né? E chegou muita coisa do Arthur que eu também quero compartilhar com vocês, gente. Cada coisa linda, cada coisa... Ai, tão fofinho. Então eu quero meio que revezar, né? Mas já se inscreve no canal, deixa o like do amor, compartilha com as amigas. Que a gente vão fazer esse canal crescer rumo a 40 mil, 50 mil, quiçá 100 mil, né? A gente nunca perde por sonhar. E eu sonho sim. E eu creio que Deus vai abençoar. E a gente vai chegar até o tão sonhado sem cá, né? Eu tenho fé em Deus. Então, pra que isso aconteça, eu dependo também de vocês, né? Que vocês compartilhem. Deixem o like, se inscrevam. Fala pra amiga que tá mudando. Fala, amiga, vai lá. Então, fala pra aquela amiga que tá desanimada, achando que Deus não faz mais nada. Fala, assiste o vídeo daquela louca ali, ó. Pra você ver. Porque se Deus faz por ela, ela vai fazer por você também. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí